Os mercados financeiros até vinham numa toada de recuperação no começo da terceira semana de abril, mas então veio um novo capítulo da crise política que vem se formando nas últimas semanas e trouxe um grau de preocupação muito maior para os mercados. Isso provocou uma queda muito forte da Bolsa e a alta do dólar na sexta-feira, dia 24 de abril. A demissão do ministro Sérgio Moro elevou muita temperatura em Brasília e o que provoca muito nervosismo no mercado é a visão de que o presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais isolado. Já foram nove ministros a deixarem o governo e o que se coloca agora é uma preocupação muito grande com a capacidade deste governo de avançar com a sua agenda econômica. Mas este evento tem um agravante. Moro, que tem mais popularidade que o próprio Bolsonaro, fez acusações pesadas ao fazer o seu pronunciamento de demissão. Ele disse que o presidente estava tentando conseguir informantes dentro da Polícia Federal. Isso no momento em que correm inquéritos que podem atingir Bolsonaro. Nas redes sociais já há uma onda de manifestações de políticos e apoiadores de Bolsonaro a favor de Moro e contra o governo. Já existem pessoas, inclusive, defendendo a renúncia de Bolsonaro ou até mesmo impeachment. Analistas políticos estão tentando entender quais serão os desdobramentos dessa crise. Mas o mercado financeiro de antemão já está buscando proteção. Isso significa vender ações, desfazer posições em juros futuros de longo prazo e comprar dólares. A informação de que Moro faria um pronunciamento na sexta-feira fez com que a Bolsa caísse bastante e no pior momento a desvalorização foi superior a 9%. Ao longo do dia a Bolsa até conseguiu se recuperar, mas mesmo assim fechou abaixo dos 75 mil pontos. O dólar também reagiu em forte alta e rompeu a barreira dos R$ 5,70, renovando assim as suas marcas históricas. O dólar já vinha sendo pressionado nos últimos dias pelas apostas do mercado num corte mais forte da taxa Selic. A reunião do Copom acontece no dia 6 de maio e muitos analistas consideravam que o Banco Central teria que cortar o juros em 0,75 ponto percentual. Isso vinha provocando uma nova onda de alta da moeda americana. Mas agora com essa crise política já tem muita gente considerando que pode ser imprudente o Banco Central acelerar esse ritmo de corte de juros por causa da piora dos ativos financeiros. E na última semana de abril, além de continuar acompanhando o noticiário político, o mercado vai ter que lidar com uma agenda de indicadores bastante pesada. No exterior, tem três decisões de política monetária. Na segunda-feira, dia 27 de abril, é a vez do Banco Central do Japão. Na quarta-feira, é o Banco Central americano, o Fed, que vai decidir sobre o rumo da sua taxa de juros. E na quinta-feira, é a vez do Banco Central europeu. Além disso, serão divulgados o PIB dos Estados Unidos, relativo ao primeiro trimestre, na quarta-feira. E o PIB da Zona do Eiro, também referente ao primeiro trimestre, na quinta-feira. No Brasil, sai a taxa de desemprego relativa ao mês de março, na quinta-feira, dia 30. Em fevereiro, a taxa de desemprego havia ficado em 11,6%. E aí